Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu perninho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Giramile e seus bichinhos Giramile no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia ia oh Giramile no safari Ia ia oh E no safari tinha um leão Ia ia oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia ia oh Giramile no safari Giramile no safari Ia ia oh E no safari tinha uma zebra Ia ia oh Ia ia oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia ia oh Giramile no safari Ia ia oh E no safari tinha um elefante Ia ia oh Ia ia oh O juba rugia pra cá O juba rugia pra cá O juba rugia pra todo lado Ia ia oh Giramile no safari Giramile no safari Ia ia oh E no safari tinha um hipopótamo Ia ia oh A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia ia oh Giramile no safari Giramile no safari Ia ia oh E no safari tinha uma macaca Ia ia oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia ia oh Giramile no safari Ia ia oh E no safari tinha um caranguejo Ia ia oh Ia ia oh O guga andava pra cá O guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia ia oh E no safari O guga andava pra lá Ia oh Ia oh Você já conhece as novas playlists da Giramile? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas! Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a GiraMili Mili, Mili, beijos pra você! Desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a GiraMili você dança muito mais Olha só! A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a GiraMili você dança muito mais Olha só! A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Gira, gira, Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a GiraMili você dança muito mais Olha só! A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou, que roubou Que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Você já conhece as playlists da Giramilha no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e maisversário Tem também as bilingues Pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Diversão garantida é com a Giramilha Mili, Mili, beijos pra você! O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, 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 que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tiki, tiki, tja Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramilha pra mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Gira, Mili, Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nini e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Mamãe e Papai Assistindo Gira Mili, os seus filhos aprendem Conteúdos belimine Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili, Mili, beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou Te contar Com Gira Mili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Pra espantar Ser amiga Ser feliz Vem vamos Nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos Ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou Te contar Com a Gira Mili Vem dançar Com a Gira Mili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Pra espantar Ser amigo Ser feliz Vem vamos Nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos Regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos Regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver O sol brilhar O sol brilhar Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção UNAウェ, UMA 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 UNA UMA UMA UNAUÉ UMA 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 UNA UMA 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 Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma 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 Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países. Diversão garantida é com a Gira Mili. Mili, Mili, beijos pra você! Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, vestia. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, vestia. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, vestia. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, vestia. Caranguejo não é peixe, caranguejo, vestia. Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Mili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé! Ombro, gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça e nem ombro! Gilipé, gilipé! Gilipé, gilipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Gilipé, gilipé, gilipé! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé, pé! Pé, pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Pé, pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! 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 E aí The head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes, a mouth and ears and eyes Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes, a mouth and ears and eyes Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes, a mouth and ears and ears Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store! Envio para todo o Brasil! Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro, ro O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, 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 ela tem um tico-tico Olá, milha-amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela trans-siberiana e trans-mongoliana Mili-mili beijos! ABCDEFG H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABCDEFG H-I-J-K-L-M-N-O-P H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-Z Agora eu quero ver você A-B-C-S Agora eu quero ver você A-B-C-D-E-F-G A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-Z Agora eu quero ver você A-B-C-S Next time won't you sing with me Now I know my A-B-C-S Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Precisando de uma playlist calminha Pra hora do soninho do bebê? Então conheça já as prelícias da Giramilho. Disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas. Mili, mili beijos pra você! Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater. Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco. Está tudo errado, está tudo errado. Atenção, atenção. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater. Cobrador, 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 olha o troco, olha o troco. Está tudo errado, está tudo errado. Atenção, atenção. Vai bater, vai bater. Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão. Bate de mansinho, bate de mansinho, dim, dim, dom, dim, dim, dom. Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva, pra se esconder, pra se esconder. Está chovendo, escurecendo, o que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha, pra se esconder, pra se esconder. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer. Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer. Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi. Cresço grande e forte, cresço grande e forte. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Você já conhece as novas playlists da Gira Mili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas. Tem diversos tipos de playlists. As longas pra viagem, as mais animadas pra festa de aniversário, e tem até as mais calmas, com historinhas para a hora de dormir. Diversão garantida é com a Gira Mili. Mili, Mili, beijos pra você! Meu pintinho amarelinho, Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham. Meu pintinho amarelinho, Ele bate as asas, ele faz piu, piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a Dona Aranha desceu pela parede Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim que não soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar Eu tirava o tim do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora O mundo veio para festejar Corte o bolo, todos vão cantar Parabéns! 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 Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você! E aí